O que o episódio passado foi fácil, com a Alemanha democrática, o famoso watch simulator, vendo os outros fazer tudo enquanto eu ficava observando, com a minha árvore de foco, a democracia nessa comércia, o daqui vai ser difícil, o de hoje vai ser difícil, o que aquele foi fácil, o de hoje vai ser tranquilo, quer dizer, o que o de antes foi fácil, o de hoje vai ser difícil, pronto, tá bom, pronto. Tô, resetei aqui agora, a doideira, e aí pessoal, tudo tranquilo, hein, por aqui, rapaziada, bem-vindos a Kaiser Redux, o asilo, o hospício, mais uma vez, e dessa vez, cara, não é pra jogar com a Alemanha, tá, depois eu jogo com a Alemanha, que tá com a árvore de foco atualizada na teoria, e no Kaiser Reich, né, o Redux não atualizou ainda, pelo menos na versão que eu tô jogando não atualizou ainda, então é uma pena. Mas, cara, hoje a gente vai jogar, vai ser difícil, vai ser complicado, é duro, é duríssimo, cara, porque é uma das guerras civis, civis, uma das guerras civis, civis, mais grandes, mais grande, nossa senhora, é... Tá difícil, tá difícil. Eu tô com, mano, o meu cérebro, ele tá derretido, já virou pate, cara, o meu cérebro, velho, a gente vai jogar de Estados Unidos, guerra civis infinita, loucura infinita, zoeira infinita, e vamos jogar com o Cesar da América, o MacArthur. Era pra ser o Emperor, né, era, mas é o MacArthur, por isso que é o Cesar, e não o Emperor da América, faz sentido, né, é, faz sentido. Ai, ai, isso aqui vai ser complicado, tá? E aqui estamos, eba, guerra civil dos Estados Unidos, que coisa boa, tá? A gente tá com o governo federal dos Estados Unidos, digamos assim, os constitucionais, meio que democratas, que tão querendo guardar os ideais democráticos pra acabar com a guerra civil e depois voltar ao que é o normal, mas... Não é bem assim na mão do Emperor, né, e também na mão dos escritores do Caxias. Então, aqui estamos com o governo federal dos Estados Unidos, com Douglas MacArthur no comando. Então, MacArthur no comando. Então, vocês já sabem que daqui a pouco vai acontecer umas doideirinhas, né, vai, vai acontecer umas doideirinhas. Então, vamos lá, é, eu vou tá lutando aqui essa guerra civil que é horrorosa, complicada, vocês sabem que não é essa aqui, né, então, vou tá lutando ela. Ai, ai, espero que seja... Espero que seja. E tá aí, rapaziada, a gente basicamente já acabou com essa guerra civil aqui. Faltam os Estados Pacíficos e o bloco do Oeste, o bloco de comando do Oeste, né. Então, eu fiz uma proposta pra eles serem reintegrados ao país, eles aceitaram, então, a América está salva. A gente anexa o bloco, né, do Oeste. Agora, falta anexar essa parte do Pacífico aqui e depois a Nova Inglaterra, e ai os Estados Unidos vai tá unificado mais uma vez, beleza? Então, vamos nessa, tá quase. Famosa vitória federalista na guerra civil americana. Tá, coisa boa, hein, mano. Acabamos com a guerra, derrotamos o último estado que era, né, a Califórnia, e agora estamos com os Estados Unidos mais ou menos unificados. Falta a Nova Inglaterra. A gente pega eles daqui a pouco, tá? Ahn... O... Que isso, pô? Fizeram domínio do Alasca, é isso mesmo, mano? É isso mesmo, fizeram domínio... Ah, não, pô. Oh, esse Canadá vai sofrer, mano. Esse Canadá vai sofrer muito na minha mão, rapaziada. Tá bom. Vamos lá. Com o Douglas MacArthur no poder, vocês já sabem que vai dar doideira, né? Então. Ai, ai. Vamos nessa, rapaziada. Vamos destruir todo mundo aqui agora, que o homem tá puto. Ó o homem aí, ó. Ó o homem aí, filho. Tá doido, pô. César americano, Douglas MacArthur. Trajado, cara, viu, mano? Caraca, faltou óculos escuros, mas aqui também tá trajado, tá bom. Rapaziada, eu tô aqui fazendo meus procedimentos pra garantir que o MacArthur não morra, não seja assassinado pelo Senado ou por algum outro grupo. E a Nova Inglaterra me atacou. No momento que eu tô me recuperando da Guerra Civil e que eu tô reformando o meu exército. Então ele tá pequeno. Ou seja, me pegaram de carça curta. Não tem problema. A gente vai voltar e vamos chutar a bunda de todo mundo de volta, tanto da Nova Inglaterra quanto do Canadá, tá? Eu acredito que a Nova Inglaterra ainda esteja junto com o Canadá, né? Tem que tá, pô. De um jeito ou de outro, vamos chutar os dois. Nova Inglaterra foi-se de base. O que é bom, né? Agora os Estados Unidos estão unificados. O problema é que a gente tem que lidar com o Canadá. E o Canadá não é tão fraco quanto a gente pensa. Normalmente eles conseguem produzir alguma quantidade boa de tropas. Mas não em 1938. Então aqui vai ser passeio, vai ser arrasto. Cara, dominei o Canadá, eles capitularam. E ainda tem uns pedacinhos aqui com as tropas de outros aliados do Canadá que ainda estão por aqui. A questão é a seguinte, cara. Eu, na última vez que eu joguei com os Estados Unidos, dominei o Canadá nesse mod. Eu podia fazer um tratado de paz com a França. E aí a gente terminava a guerra contra o Canadá. Eu não estou vendo isso acontecer agora. Ou seja, eu me fudi. Meus amigos e minhas amigas. Me ferrei. Eu vou ter que capturar a França? É isso mesmo? Talvez seja porque... Na última vez que eu joguei e capturei o Canadá. O rei Eduardo tentou... Eduardo? Que porra é essa, cara? O BRQC do, porra, no Canadá, mano. O rei Edward. Ele tentou fugir e a gente capturou ele. Dessa vez ele fugiu. Talvez seja por isso. Que eles não vão fazer um tratado de paz. Mas vai saber também, né, mano? É duro. Sei lá também. Vai que, né? Mas moral da história... Capturamos o Canadá. Um dia... Um dia depois que eu parei de gravar. Adivinha? Cessar fogo com a Intente. Mano, na moral. Eu sou um merda. Eu sou um merda. Como que pode, cara? Tipo, se eu... Um dia... Não foi... Eu não sei nem se passou um dia, na realidade. Na realidade passou assim. Cara, como? Por que que eu comecei a gravar um dia antes do evento? Reclamando que não tinha um evento. É duro, mano. Tá bom. Pronto. Vamos entrar em paz agora com a França e acabar com essa guerra. Aqui agora a gente já vai ter o território dos Estados Unidos e do Canadá junto. E o Canadá vai ser a nossa Irlanda. E eu vou ser o Reino Unido. E vocês sabem que o Emperor jogando com o Reino Unido, a Irlanda não fica independente. Então o Canadá, né? Sacomé, né? Rapaz, olha só que coisa boa, pô. Não só a gente vai ter acesso ao Canadá. Como a gente vai recuperar o Alasca. Como também a gente vai ganhar as colônias aqui no Caribe do Reino Unido. Ah, que isso, pô. Aí ficou bom. Aí eu gostei, pô. Coisa boa. Ficou até bonito, pô. É, legal, legal, legal. Nosso César americano. O Douglas MacArthur. Vai fazer um discurso pra dizer que o Estados Unidos antigo acabou. E que agora uma nova nação extremamente poderosa irá nascer. Essa nação vai ser, não sei o que essa nação vai ser, vai saber, né? Mas a gente tem que escolher a nossa roupa pra gente fazer o discurso, né? E passar a nossa mensagem. Aí tem as roupas militares normais. Um suíte, né? Um terno meio que uma roupa azul e preta, né? É só azul mesmo. Não é preto não. É porque eu vi esse break aqui e eu pensei que era black. Por algum motivo. Minha cabeça analisou isso aqui como black, não é break. É azul mesmo, só. E a roupazinha de veraneio ou venividevite. Venividevite. America is reborn and my outfit shall match that. A gente perdeu 15% de estabilidade pra isso aqui. Pra isso aqui. Tá certo, pô. O que é isso? A gente merece, né? O cara merece. O cara unificou a América. Mandou o destino manifesto dominando o Canadá. Tá bom, tá bom não. Tá certo, pô. Isso aqui, cara. Que é isso, pô. Tá aí, pô. O César americano. Declarado. Agora vamos ver mais o que tem pra gente fazer aqui nessa brincadeira, nessa gameplay. Você olha pra esses Estados Unidos aqui. Tanto em tamanho territorial, quanto de exército, quanto de produção e fábricas. E também, é claro, de influência no mundo. Mão de obra. Mão de obra da gente tá pequena, né, mano? Tá pouca. Então, se olha esses Estados Unidos aqui, você pensa. Tá bom, né? Não para o Emperor. E é claro, não para o nosso César da América. E é nesse momento em que o César da América, ele pega o trono dos Estados Unidos, senta no trono e diz, agora é o meu momento de conquistar o mundo. E é aqui que a gente começa a invadir os outros. Aí eu falei, ah, beleza, né? Vamos invadir o México. Porque invadir os outros quem, hein? Então, eu não vou invadir a Rússia. Do outro lado do mundo, pô, o trabalho dá teste. Mas o México é que do lado dá, né? Então dá. Só que eles estão juntos na mesma facção que os comunistas aqui da Europa. É. Então a gente vai ter que invadir os comunistas da Europa também, né? Vamos. E aí? E aí nada, filho. Dominei a Dinamarca. Sabe como é, né? A Dinamarca sempre sobra. Não tem jeito. Porque aí eu pego as ilhas aqui. E aí eu ataco de uma das ilhas da Dinamarca, o Reino Unido. E invado do Reino Unido pra França. Pronto. E aí, humilde. E se não der certo? Vai dar certo, pô. Confia. Confia que sempre tem a vozinha no fundo da cabeça do líder quando o Emperor tá jogando. É a vozinha o quê, Emperor? É a vozinha que fala desse jeito. Falando, agora é hora. Hora de dominar o mundo inteiro. Hora de subjugar tudo sob o nosso comando. É, aí é isso, né? Tanto que aqui já tem o foco da República da Banana pra gente dominar a América Central. Só que, né? A vozinha da cabeça... Não é... Não tá dizendo. A vozinha da cabeça... Vamos transformar as repúblicas da banana em república da paçoca. Aí pronto. Aí não tem jeito. Aí agora a gente vai ter que invadir tudo. É, não tem jeito. Ah. Aqui a gente começou, tá? É, rapaziada. Tá aí. O gigante acordou, filho. Ah, acordando. Nem diga. Nem diga que isso aqui tá acordado, filho. Ah, tá doido. Já tamo invadindo o México. Vamos continuar invadindo rápido. Tudo verde, como vocês podem ver. Tá bonito. A invasão tá bonita. Daqui a pouco eu vou soltar uns tanques pesados em campo. Meu Deus. Eu teria medo. Se eu fosse comigo, eu teria medo. Porque esse tanque pesado que eu fiz aqui tá uns pershing fortão, mano. Vamos lá. E a gente também tá com superioridade naval suficiente pra invadir o Reino Unido. Acredito que isso aqui vai ser arrasto, tá? Isso aqui vai ser pra feio. Veremos. Ainda tem a Rússia ajudando aqui, invadindo a aliança dos caras no Oriente. Ah, mano. É que acabou, pô. Aqui os Estados Unidos vai ser gigantesco, cara. Já tô até sentindo. Ixi, Maria. Vamos lá, vamos lá. Olha isso, mano. A paz do México. Lá na América, nós dominamos o México com o principal exército que eu tenho aqui todo, né? A gente invadindo e dominamos o México. Mas que porra é isso aqui, velho? United, México. Oxi. Que tropa é isso aqui, velho? Que bandeira é essa, mano? É... Suíça? Irlanda? Irlanda? Nossa senhora, que bandeira horrorosa. Jesus, Jesus. E ainda assim consegue ser melhor do que as três listras coloridas, tá? Ah, e a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez com o Canadá. Paz com o resto da entente e tal. Mas dessa vez não vai acontecer. Eu vou até o final. Já dominei o Reino Unido. Olha o Reino Unido azul, mano. Que coisa horrorosa. E agora a gente vai dominar a França. Ah, mas tu tem marinha pra fazer a superioridade aqui no Canal da Mancha? Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem a superioridade naval pra invadir. Mas é naval mesmo? Não. É a aeronáutica. Porque eu tenho cinquenta e poucos navios, eu acho, aqui na minha frota. Mas eu tenho milhares de aviões. Então, aí não tem nem como, né, mano? Bota os aviões tudo aqui e aí vai no cansaço. Agora a gente pode invadir. E aqui acabou, tá? Cara, mas por que diabos a gente vai ter um Marrocos com a chance deles serem um... Caraca, como é que fala isso, mano? Caraca, como é que fala esse número aqui em ordem, em ordem, em ordem, em ordinal? É, é... Quinquagésimo primeiro? Ó, quinquagésimo primeiro. Ah, eu sou inteligente demais, pô. Que isso, pô. Mas por que diabos a gente vai ter um Marrocos como sendo o quinquagésimo primeiro estado brasileiro? Não sei. Mas eu gostei. Eu não sei de onde veio esse evento. Eu não sei de onde veio essa brincadeira. Eu só sei que eu tô humilhando os caras aqui na Europa. E o Marrocos vai ser o nosso quinquagésimo primeiro. Por que que eu tenho uma porra de um porta-aviões escondido aqui? Meu amigo, agora... Caraca, mano. É a primeira vez que eu vejo esses porta-aviões aqui, tá? Tá bom, tá bom. É, Marrocos. Bem-vindo aos Estados Unidos. Estou eu de boa, né? Dominando aqui na Europa, pô. Legal. Beleza. Falei, não. Vou agora pegar uns estados no México, que é aqui do meu lado, pô. Aí, rapaz, por algum motivo o Brasil tava nessa guerra contra a Nusa e a gente rendeu eles também, né? Então é meu. Até eu achar o estado de Pindorama. Mano, por quê? Por que que tem um Pindorama aqui, cara? Ah, mano. Na moral. Memórias desbloqueadas. Ai, caralho. Cara, já vi demais nessa vida, mano. Não, não, não. Tá bom. Chega, chega, chega. Caraca, cara. Isso aqui é tipo um veterano de guerra. Que relembra os tempos de guerra dele. Esse Pindorama aqui... Aqui é brincadeira. Que isso, pô. Ai, meu Deus do céu. Vamos ter um Estados Unidos brasileiro, tá? Quer dizer... O quê? Um Brasil estadunidense. O Brasil vai ser o nosso 52º estado. O Marrocos é o 51º. Primeiro. Que merda. Ai, ai, cara. Que gameplay boa. E tá aí, rapaziada. Esse é o resultado da nossa brincadeira, tá? Caraca. América inteira. Nossa, que... Rapaz. Bagulho esquisito. América toda azul, mano. Não combina. Fica feio. Com essa cor azul clara ainda. Nossa, que... Se fosse um azul escuro... Se fosse essa cor aqui da França... Pô, muito foda. Mas, pô, esse azulzinho claro aqui... Achei uma bosta. Na América inteira. Mas, tudo bem. A gente tem a Libéria. A gente tem o... 51º estado dos Estados Unidos. O Marrocos. A rapaziada aqui da França é Puppet. Esses territórios azuis aqui... Com Dinamarca, que tal, é meu. Aqui também é Puppet. Tem um pedacinho aqui... Que eu peguei do Reino Unido aqui... Nessa região aqui. E as Filipinas. Que tá direto também. E o Havaí. Que tinha saído, mas voltou pra nós. Moral da história. Temos colônias na Ásia. Na África. Na América. E na Europa. Então, nós temos uma presença em todos os continentes. É o que importa. Menos na Oceania. Se bem que a Oceania tem umas ilhas aqui que são nossas. É, a gente também tem presença na Oceania que a gente tem umas ilhas lá. Pronto. Temos presença em todos os continentes. E é isso aí, cara. Diria que essa foi uma gameplay maravilhosa, certo? De Estados Unidos. Com o nosso querido César, né? Da América. Uma carta. E não tem mais nada o que fazer, tá? A árvore de focos acabou. As decisões pra declarar guerra também acabaram. Esse é o máximo de expansão territorial que os Estados Unidos chega com as decisões. Tirando a Europa. Tirando, tipo, Dinamarca, Reino Unido, França. Tudo que a gente dominou dava pra pegar por foco ou por decisão. Então é isso, guys. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Até o próximo. Valeu!